Salve moçada, a resumão de hoje é sobre quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus. Chega aí! Legal, vamos a ficha técnica do livro? Então, o gênero, ele é um diário, o subtítulo inclusive é diário de uma favelada, portanto uma autobiografia, certo? Outra coisa importante é que nesse tipo de obra o narrador é o autor e personagem da obra, beleza? Então o narrador é a própria Carolina Maria de Jesus. Qual é o espaço? O espaço é uma favela em São Paulo, a favela do Canindé, que hoje inclusive não existe mais. O tempo? O tempo é de 55 até 1960, tá? E o estilo de época nós podemos chamar de literatura contemporânea, porque ela não se enquadra, ela não se encaixa em nenhuma escola propriamente dita, tá certo? Bom, vamos aos dados biográficos da Carolina Maria de Jesus. Ela nasce em Minas Gerais, ela é uma pessoa extremamente pobre, tá certo? Ela é praticamente uma autodidata, ela frequentou dois anos de escola e ela aprendeu a ler nos cadernos e revistas, livros que ela achava na rua quando catadora de papel, também quando era empregada e lia na biblioteca, quando era permitido ler na biblioteca dos eventuais patrões que ela tinha, tá certo? Lá pelos anos de 48, ela se transfere lá, vai pra São Paulo e vai em seguida se fixar nessa favela do Canindé e vai construir ali o seu barraco. Tudo bem? Ela vai ter os filhos, né? Ela tem três filhos de três pais diferentes. Um é o João José de Jesus, o mais velho, o outro é o José Carlos de Jesus e a caçula Avera Eunice Jesus de Lima, tá certo? O livro, como que nasceu esse livro, cara? Um jornalista chamado Aldalho Dantas, ele tava fazendo uma matéria, uma reportagem lá na favela do Canindé e de repente ele ouve uma mulher brigando com a outra, assim, perto dele e ela falando assim, é, se você não sei o que fizer isso aí eu vou colocar você no meu livro. Ele ouve isso, colocar você no meu livro e ele vai lá falar com ela, cara, o que é esse negócio de meu livro? E ela diz, eu sou escritora? Eu sou poeta? Aham? E ele se sente, né, bastante impressionado com aquilo, surpreso. Aí ele vai no barraco dela e ela mostra pra ele, cara, sei lá, velho, 30, 40 cadernos manuscritos, né? Cadernos que ela achava na rua, tirava o que tava preenchido e ficava com as folhas brancas e vai lá e mostra pro cara. Esses escritos é que vão virar o livro chamado Quarto de Despejo Diário de uma Favelada. Beleza? Ele vai ser publicado em 1960 e vai ser um best-seller. Vai fazer muito sucesso. Ele vai ser traduzido pra 13 línguas. Ele vai depois ser referência pra estudos sociológicos, estudos culturais. Mas, entretanto, esse sucesso da Carolina Maria de Jesus foi muito passageiro. Foi muito efêmero. Logo em seguida, ela vai gravar um LP. Tem até no YouTube aqui, também dá pra você ouvir. Digita aí, ó, Carolina Maria de Jesus e o LP que ela gravou, né, com algumas músicas que ela também compunha, tá certo? E ela não consegue ter o mesmo sucesso na sequência. Ela consegue ganhar algum dinheiro, né? Ela compra uma casa de alvenaria, ela sai da favela. Ela tenta lançar outros livros, mas nenhum vai ter o mesmo impacto desse livro inicial da sua carreira. Ela publica Casa de Alvenaria, né, que é a casa pra onde ela se transfere, saindo da favela, e depois Pedaços de Fome. Ela vai falecer em 1977, com 62 anos de idade. E o dado autobiográfico interessante é que a sua filha, a Vera Eunice, vai se tornar professora, tá? Ela não conseguiu estudar e tudo mais, mas ela deu a educação pra pelo menos um dos seus filhos se tornar uma pessoa formada e professora. Legal, né? Bom, vamos às características desse livro, que é um dos mais pedidos em vestibulares do país inteiro aí, tá? Um resgate da literatura dessa mulher fortíssima e dessa escritora tão singular dentro da nossa literatura brasileira. Vamos lá. Então, essa obra é bastante singular, por quê? Porque é a visão de dentro, né? Você tem alguns outros autores que tematizaram a pobreza. Por exemplo, o Aloysio de Azevedo, com o Curtiz, que tem até um vídeo aqui que eu gravei recentemente. O próprio Castro Alves, que falava sobre a situação do escravo, do negro, mas eles estavam numa visão de fora. Eles não eram pobres, eles não eram o excluído, o oprimido. Essa mulher tem uma visão de dentro da parada, tá ok? Essa palma vai ser importante, né? Não tem problema. Acorda aí, pô! Ela é uma favelada que vai falar da sua situação de dentro da favela. Isso é muito importante. Outra coisa, né? Olha que singularidade. Olha que quebra de expectativa, que quebra de estereótipo, velho. Olha a sequência. Ela é uma mulher negra, pobre, mãe solteira, favelada, catadora de papel, catadora de lixo e... Completa aí a reticência. Qual que é a palavra que vem aí? Que você imagina? Viciada, drogada, craqueira? Não. Escritora. Você tá entendendo? Quebrar os estereótipos aí. Por que que uma pessoa assim não pode escrever? Não pode ser uma grande escritora? É o caso. Outra, essa questão da revisão do Aldalho Dantas. Alguns disseram que... Porque ele mexeu bastante, né? Porque eram 20 cadernos, 30 cadernos de diário. Aí ele fez uma edição. Aí disseram... Ah, ele mexeu. Ele que inventou essa história. Aí vem o Manuel Bandeira, faz lá uma crítica e diz... Essa história poderia até ser inventada. Mas essa linguagem, esse discurso, ninguém poderia inventar. Então essa é a escrita de uma mulher chamada Carolina Maria de Jesus. Com o carimbo do Manuel Bandeira. O Aldalho editou, cortou algumas coisas? Sim. Mas a linguagem, a literatura é dessa mulher. Beleza? Outra coisa importante, essa linguagem, ela é muito singular porque ela é ao mesmo tempo simples e rebuscada. Ela tem palavras que ela escreve de maneira errada ortograficamente. Ela escreve lá educada, com i, por exemplo. Mas ao mesmo tempo ela escreve a palavra funestas, de fúnebre. Ela escreve leito ao invés de escrever cama. Você está entendendo? Então ao mesmo tempo que ela tem linguagem simples, oral, com erros ortográficos, dada a deficiência, de repente, as lacunas da sua formação intelectual. Mas ao mesmo tempo ela também usa termos rebuscados como tépida. Para falar da água. Que a água não estava nem quente nem fria, estava morna. Muito legal, né? Mais uma característica do livro. É a denúncia social que essa obra vai trazer, né? Da violência que ela reclama da favela, do sexo que o pessoal faz na frente das crianças, da miséria, da fume. Portanto, é uma obra de denúncia social. Só que tem que tomar um cuidado, né? Tem violência? Tem. Tem casal brigando com o casal? Tem bebida. Mas não tem alusão a crimes como tráfico, facções, criminosas, uso de drogas como hoje existe nas favelas, tá? Comparando, é até mais suave do que nós encontramos hoje. Mas não deixa de ser uma realidade a ser denunciada. Os seus amores, ela não é uma mulher que acredita muito no amor. Mas ela vai se envolver com um vizinho lá chamado Sr. Manuel. Um outro cara muito malandro, que é o Cigano. Que até parece que tem um pendouro de pedofilia ali. Quando ela percebe isso, se afasta do cara. Tem o pai da Vera, que paga uma pensão pra ela. E ela fala assim, não vou colocar o nome dele, porque ele é casado. E daí o tempo da narrativa. O tempo vai de 55 a 60, como eu falei, com lapsos, com hiatos temporais. Não é todo dia que tá escrito ali, né? Tem o mês de julho de 55. Tem em 58, de maio a dezembro. Em 59, de janeiro a dezembro. E 60, o dia primeiro de janeiro apenas. E aqui eu faço uma comparação com o mito de Sísifo. O que é o mito de Sísifo? É aquele cara que foi castigado pelos deuses a todo dia fazer a mesma coisa. Rolar uma pedra, morro acima. E quando terminava, a pedra rolava. E no outro dia, de novo. O mesmo trabalho. É o que a Carolina tem que fazer. Todo dia é um trabalho de Sísifo. Por quê? Ela acorda de manhã, ela esquenta a água, ela faz um café lá e ela vai catar lixo. Catar papel, essas coisas pra comprar comida pros seus filhos. E no outro dia vai fazer a mesma coisa. Tanto que o dia que ela menos gosta é o final de semana. É o sábado em que ela tem que trabalhar dobrado. Porque domingo tem menos coisa pra catar e não pode vender. Beleza? E não é só ela que é Sísifo. Todos são Sísifos dentro da favela. Todos estão condenados às mesmas sinas. Às bebedeiras. À violência. Às crianças expostas a isso. E assim por diante. Essa rotina que se repete. Tanto que o primeiro e o último dia são iguais. Ela fala no primeiro dia do diário. Acordei e esquentei a água pra ir catar papel e alimentar meus filhos. E o último dia é a mesma coisa. É o primeiro dia do ano. É o último dia do diário. Mas vai acontecer a mesma sina. Beleza? A outra característica é a importância que ela dá à educação. Por mais que os filhos sejam pobres, ela quer que eles estejam na escola. Ela vai várias vezes levar a criança na escola. Lembrar que ele tem escola. A consciência social que ela apresenta da sua negritude. Ela se acha bonita sendo negra. Ela tem uma consciência política também. Ela fala do Jânio, que era prefeito de São Paulo. O Juscelino, que era o presidente do Brasil. O Adhemar de Barros, que era o governador de São Paulo. E ela faz uma crítica a esses políticos. E pra fechar, a metáfora do livro. O que é o quarto de despejo? O quarto de despejo é a favela. O centro é a sala de jantar. Onde tá tudo chique, bonito e limpo. E a favela é o quarto de despejo. É onde joga o que ninguém quer. O que ninguém quer ver. O que ninguém quer ter contato. Esses são os favelados. E pra finalizar, a última característica. A questão da metalinguagem. Ela fala que tá escrevendo um livro. E esse livro é a forma dela resistir. Dela continuar lutando pela sua sobrevivência. E a sobrevivência dos seus filhos. Essa é Carolina Maria de Jesus. Uma das mais importantes e singulares escritoras da nossa literatura. E esse é o seu quarto de despejo. Diário de uma favelada. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curta e compartilha. Vem com a gente aí. E até o próximo. Falou galera!